Conforme a gente vai engrenando nos treinos de corrida, é natural comprar um relógio que monitora a atividade. Mas e pra quem tá começando? Não precisa, Nath? E esse é o tema de hoje. Nós vamos apresentar os aplicativos Amigos do Corredor. Hoje existem mais de 50 aplicativos gratuitos e pagos relacionados ao universo da corrida. Esse cara aqui você provavelmente já conhece e tá sempre conectado, é o Edu Suzuki do canal Tênis Certo. Bem-vindo, Edu. E aí, Nath? E aí, Julião? Valeu, beleza? Beleza. E você seja bem-vindo também, se inscreva no canal, acione o sininho e dá aquele like pesadão. O primeiro que eu recomendo é o Runkeeper, que é o mais simples de usar, que vai dar a distância, o seu pace. Edu, qual aplicativo que você usa? Eu gosto bastante do Strava, que vão ter todas as funções que você falou e também vai ter a interação com os meus amigos, com o pessoal que segue o Tênis Certo, né? Bem legal. Com certeza. Funciona meio como uma rede social também, né? É isso mesmo. Além disso, dá pra você monitorar, assim, quanto você correu durante o ano, né? Ele fica um arquivo bem legal, né? E o legal é que ele conversa também com seus relógios, seu GPS. Você, a partir do momento que você salva, ele já vai direto pro app, né? Isso é bem legal. Você falou de uma coisa legal, o relógio. Tem alguns aplicativos que são do próprio fornecedor, né? Você usa algum? Eu uso da Polar, que é o Polar Flow. Inclusive, eu conecto com o Strava. Então, eu passo meu treino pro Polar Flow, que já manda direto lá pro Strava. Ah, que legal. Então, você dá play no seu relógio, ele já vem com o treino que você tem que fazer. Depois que você termina, ele já vai pra rede social direto. Isso mesmo. Mas não é só pular, né, Nath? Dá pra você usar nos outros aplicativos também. A Garmin tem, a Corus, tem outras marcas que também tem os próprios aplicativos, né? Ô Julião, é importante a gente falar pra galera também que não necessariamente você precisa ter o relógio GPS. Tanto o Runkeeper, quanto o Strava, dá pra você só usar o aplicativo. Ele usa o GPS do seu celular, então você vai precisar correr com o celular e assim você consegue também monitorar, né? Tem um outro aplicativo também que a galera curte pra compartilhar com os amigos e tal, que é o Relieve, né? Que também monitora, mas é um bom recurso porque ele faz um videozinho. É verdade. Isso daí é legal pra compartilhar na rede social, né? Postar lá no Instagram, no Facebook, né? É legal porque daí ele vai mostrando, ele cria um vídeo e você vai tirando foto ao longo do percurso, ele vai mostrando as fotos aonde você tirou no mapa. Sabe o que eu vejo fazendo bastante os treinos com esse aplicativo? A galera do Trail, né? Ah, é verdade. Quem corre na montanha fica muito legal o vídeo. É lógico, né? Tem as melhores vistas. É verdade. Relieve é de relevo, então ele vai mostrando a altimetria acumulada, né? E você, Edu, qual você usa pra treinar no dia a dia? Eu uso o próprio aplicativo da assessoria, que é o Treino Online. Ele manda os treinos, tudo certinho, você consegue acompanhar a sua evolução. É bacana também. Legal. Outro aplicativo que eu gosto de usar muito, pra quem treina, assim, eu acho que já tô num momento ali que eu quero acompanhar mais métricas, é o Training Picks. Então, o meu treinador me passa a planilha por esse aplicativo, eu vejo e depois tem acesso a várias métricas bem específicas, né? Como intensidade, batimento cardíaco. Agora, tem um aplicativo que não tem muito a ver com corrida, mas eu não corro muito sem, que é o quê? Spotify. É verdade. Eu adoro correr com Spotify. Faço várias playlists, inclusive pra tipos de treino, se é um treino mais puxado, se é um longo, vocês também? Eu escuto podcast, porque quando eu faço treino longo, eu acho que me distrai, assim, só que uma coisa que eu aprendi, sabe quando você quer dar aquela forçadinha a mais? É. Daí você muda a playlist, coloca um voo aqui, né? Tem até umas playlists com BPM, então você pode escolher de acordo com isso. Se você quer uma corrida mais acelerada, com uma cadência mais alta, você escolhe com um BPM maior. Se você quer uma corrida mais tranquila, você escolhe com um BPM menor. Eu acho legal dar uma navegada, assim, variar pelas playlists. E você, Júlio? Eu amo Spotify. Eu faço igual o Edu. Quando é longão, coloco lá um podcast pra ouvindo, pra ir aprendendo, eu gosto muito de aprender. E quando é o trem de tiro, meu amigo, bota aquele racionais lá e... Oh, 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 porrada. Tá vendo? Se você tá assistindo a gente no celular, já não tem desculpa. É só baixar um aplicativo e sair pra correr. Mas, se você quer evoluir na corrida, é interessante sempre procurar um profissional pra te ajudar. E não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar aquele like e coloque aqui todas as suas dúvidas relacionadas à corrida de rua, que nós vamos te ajudar. A gente tá aqui toda segunda, quarta e sexta. Obrigada, Edu, pelo papo. A gente adorou. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Nath. Valeu, Julião. Quando precisar, é só chamar. Tchau, tchau.